E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva na Área. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre as queimas mensais de Baby Doge. A Baby Doge acabou de fazer um anúncio aí no Twitter de quanto ela deverá queimar 4.84 trilhões de tokens. A gente vai também fazer aqui já uma simulação de como isso deve impactar no preço agora mesmo da Baby Doge. De acordo com o próprio perfil oficial da Baby Doge no Twitter, de acordo com os desenvolvedores da Baby Doge, o processo de queima pode durar mais ou menos até umas 5 horas para acontecer e ser registrado dentro do BSC Scan, ou seja, dentro do scanner da Binance. Bom, o fato é que calculando pela hora da postagem e a gravação desse vídeo, vamos supor que até mais ou menos entre 5, 6 horas, ou talvez 5 da tarde, 6 horas da noite, 7 horas da noite, é muito provável que toda essa transação já tenha acontecido no dia 1º de fevereiro. Como vocês sabem, ou caso você não saiba ainda, é muito comum no 1º ou 2º dia do mês, eles estão fazendo isso desde dezembro, desde novembro é dezembro, eles estão fazendo essas queimas, desde dezembro eles estão fazendo essas queimas recorrentes, para quê? Entre aspas é, para obviamente valorizar o token, mas eles colocam como uma comemoração do aniversário mensal, do mês-versário de Baby Doge, que nesse mês de fevereiro está completando 8 meses. Então, algumas pessoas até estimulam, até cogitam que deve existir aí uma queima gigantesca quando o aniversário de um ano da Baby Doge chegar, que é lá no mês de junho. Bom, até lá vamos realmente esperar sem criar muitas especulações. Se vier uma super queima vai ser ótimo, se não vier uma queima tão grande assim, mas essas queimas mensais continuarem acontecendo, pelo menos até o aniversário, também vai ser muito bom para impactar ativamente no preço do token. Bom, a gente vai fazer aqui o cálculo, a simulação, claro, de como deve ficar o valor do preço pós essa possível queima, essa possível não, sobre a queima que vai acontecer. Obviamente, eles precisam aí de algumas horas para juntar os tokens e mandar para a carteira de queima, para ser registrado, pelo menos dentro da rede da Binance. E claro, para isso a gente vai fazer toda a simulação aqui. Antes, é claro, eu preciso pedir aí que você deixe o like aqui nesse vídeo, vai nos ajudar muito a continuar crescendo no YouTube. Quando você deixa o like no vídeo, é como se o YouTube entendesse que aquele conteúdo é legal e ele entrega esse vídeo para outras pessoas. Então, nos ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas, deixando o seu like. Uma outra coisa, se você tiver algum token para que a gente possa analisar ou até mesmo mandar sua opinião, inclusive uma pergunta que eu já quero fazer. Se você acredita na Baby Doge para médio prazo, ou seja, algo entre 2 a 6 anos, comenta aí, eu acredito na Baby Doge para médio prazo. Ou se você acredita aí na Baby Doge para longo prazo. É uma pesquisa, inclusive, que nós estamos fazendo. Ou seja, se você acredita que o token tem vitalidade, ou seja, que ele pode viver aí mais de 7 ou 8 anos. Como, por exemplo, é o caso da Dogecoin, que foi criada, salvo engano, em 2013. Então, se você acredita no token para médio ou longo prazo, deixa aqui nos comentários, também vai ser muito bom. Manda aí a sua ideia, a sua opinião, até mesmo a sua crítica também, para que a gente possa realmente conversar e interagir. Uma outra coisa, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, tem o nosso canal VIP dentro do Telegram. E para acessar o canal VIP, tem um link aqui abaixo, nos fixados, da descrição, onde você vai poder entender como realmente funciona. Mas lá você vai ter acesso a duas mentorias toda semana comigo, onde a gente vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado cripto, fazer análise e gestão da sua própria carteira. Na verdade, dizer aí sobre quais são os ativos que você está aportando, o que seria interessante continuar mantendo, ou aqueles que seria ideal você sair. Bom, a gente também tem as nossas operações de swing trade, que você vai ter acesso, que são operações visando o curto período de tempo. Às vezes, é uma entrada que vai durar alguns dias, ou até mesmo algumas semanas, para aumentar o caixa de oportunidade, que é justamente para manter a nossa carteira de investimento a longo prazo, que você também vai ter acesso. E aí, carteira de longo prazo é visando a construção de patrimônio por 4, 5, 6, 7 anos, pelo menos. Se você quiser ter acesso a tudo isso, é só dar uma olhada no link aqui na descrição. Agora vamos, de fato, entender a queima da Baby Doge especificamente. Então, pessoal, está aqui o anúncio no perfil oficial da Baby Doge, 4.8, 4 trilhões para ser queimados. E aí, a varredura, ou seja, o BSCSCAN, estima que vale até aproximadamente 20 milhões sendo mandado diretamente para o endereço de queima. Obviamente, toda vez que é queimado uma certa quantidade de tokens, isso acaba valorizando o total do ativo, ou seja, o supply circulante que continua no ativo. Então, seriam 20 milhões que estariam saindo do mercado. E isso, é claro, que acaba impactando diretamente no preço do token. Até esse exato momento, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não foi realizado o processo de queima. Vou até abrir aqui para vocês, dentro do próprio BSCSCAN, a nossa última transação registrada aqui dentro da carteira de queima da Baby Doge, ou seja, dentro do que a gente chama de carteira morta, que é essa aqui especificamente. Foi uma feita há quase 15 horas atrás, que queimou 9 bilhões de tokens. Esses 9 bilhões de tokens também foram queimados pelos desenvolvedores, há mais ou menos 15 horas atrás, ou seja, quase que na virada do dia 31 para o dia 1º de fevereiro. Obviamente, 9 bilhões para mim. Se eles mandassem para a minha carteira, faria muita diferença. Mas 9 bilhões de tokens para os desenvolvedores, ou para impactar no preço do ativo, não é um número tão considerável assim. Inclusive, a carteira de queima já registra aqui uma estimativa de mais de 735 mil dólares queimados, se somados todos os tokens que já foram destinados para a carteira morta. E aqui, a gente vai dar uma analisada no que pode acontecer com o preço da Baby Doge. De acordo com dados aqui do CoinGecko ou do CoinGecko, como algumas pessoas querem que eu fale, temos aí um circulante total de 162 4 trilhões de tokens. Quase 163, né? Porque estamos muito próximos aqui da casa dos 900 trilhões. Então, com esses 4.8 4 trilhões sendo queimados, o que deve acontecer agora mesmo, né? Com o processo de queima no valor do token. A gente vai fazer esse cálculo agora. Eu só vou considerar somente até a casa 2 bilhões. O restante dos números eu vou deixar em zero. Por quê? Porque não são tão eficientes para impactar no preço dos ativos, aquilo que está lá na casa 2 milhões. Então, eu vou considerar aqui 162 4 trilhões, 978 trilhões, 526 bilhões de tokens, tá? Subtraído aí pelos 4 4 trilhões e 800 trilhões que entrarão no mercado. Bom, ficaremos aí com aproximadamente 158 4 trilhões, 178 trilhões, 526 bilhões de tokens no supply circulante. Então, vamos agora fazer a simulação de como deverá ficar o preço do ativo de acordo aqui com esses dados especificamente. Aqui a gente vê um capital de mercado de 683 milhões. Então, se a gente pegar esses 683 milhões, 238 mil e 446 dólares e dividir pelo supply circulante que ficará 158 4 trilhões, 178 trilhões, 526 bilhões de tokens, como eu disse, o que sobra não é tão interessante ao ponto de impactar no preço do ativo. O preço por token de Baby Doge deve ficar aí próximo da fração 4,319. Estamos aqui na fração 4,189. Nesse exato momento, o preço do ativo poderia subir aí para 4,319. Acreditem, é uma redução muito eficiente aí no número do supply, embora, claro, não seja tão suficiente ou eficiente assim para impactar no preço do ativo ao ponto de dar uma elevação gigantesca, essa queima recorrente que eles estão fazendo aí mês a mês é muito importante para o processo de valorização desse ativo, pelo menos aí para o decorrer do ano de 2022. Agora, para a gente ver aí a Baby Doge conseguindo romper um zero de acordo com os dados que estão registrados aqui, a gente precisaria ver ela atingindo aí aproximadamente 1,6 bilhão no valor de mercado, ou seja, ela conseguindo aí pelo menos mais, pouco mais de 900 milhões no valor de mercado para conseguir romper o zero com 1,6 bilhão de mercado. E o supply que ela ficará depois desse processo de queima que ela terá agora, vou colocar aqui 158,178 trilhões. Gente, os números, na verdade, aquilo que está depois dos trilhões não são tão decisivos para impactar no valor do token, até porque a Baby Doge está queimando mais de 1 trilhão todos os dias. Então, com 158, 4 trilhões, 178 trilhões de tokens, a Baby Doge já conseguiria romper um zero. Olha aqui, a fração é 8, isso quer dizer que ela ficaria com 7 zeros e o primeiro dígito 1,011 chegaria aí a partir da oitava casa decimal. E aí, para a gente conseguir romper dois zeros, ela precisaria de 16 bilhões e para conseguir romper três zeros, 160 bilhões. Detalhe, com esse supply circulante atual que ficará aí depois desse processo de queima, desses 4,84 trilhões que acontecem hoje no dia 1º de fevereiro. Uma outra coisa, vale você sempre dar uma conferida aqui também no site do Mouscan. Aqui no Mouscan, especificamente, os dados são divergentes daquilo que está sendo mostrado aqui no CoinGecko. Por exemplo, no Mouscan, temos aí um supply circulante de 244,4 trilhões de tokens, porém, temos um valor de mercado muito maior, chegando aí a 1,06, estava agora 1,07 bilhões de dólares. A coisa que eu considero muito positiva aqui no Mouscan é que eles registram todas as transações que estão acontecendo com a Baby Doge em tempo real. E se a gente olhar aqui pelas últimas 24 horas, não foram queimados aí, óbvio, né? Os tokens que serão queimados hoje. Mas somente no mês passado foram queimados aqui mais de 6,4 trilhões e meio. E a estimativa deles é que no próximo mês, só de transação, ou seja, sem essa queima que está sendo realizada, que será provavelmente realizada hoje, no dia 1º de fevereiro, ou seja, somente de transação serão queimados aí mais quase 2,4 trilhões e meio. Então, sempre serve aqui para você dar uma calculada no valor do ativo. Dá uma olhada aqui no Mouscan, apesar de ter dados bem divergentes aqui quanto à questão de tokens no supply circulante. Lá é 244,4 trilhões, aqui 162,4 trilhões. Entretanto, divergem muito os valores de mercado. Aqui são 680 milhões e lá pouco mais de 1 bilhão de dólares. E isso faz com que o preço fique muito parecido no final das contas. Bom, então para a gente ver esse número aqui crescendo, pelo menos rompendo aqui esses dois zeros aqui, atualmente precisaríamos de um total de 16 bilhões no valor de mercado ou de 1,6 bilhão para conseguir romper pelo menos um zero. Bom, pessoal, são essas as informações que nós temos aqui da Baby Doge especificamente. Obviamente, o token pode continuar aí se valorizando com a entrada de mais aportes, com mais investidores, com mais holders chegando. Já passa aí de 1 milhão e 300 mil holders. Uma curiosidade é que hoje a Baby Doge já tem mais holders do que a Binance Coin, por exemplo, do que o BNB, que é de 1 milhão e 200 mil holders. Então, é um ativo que ele tem crescido muito, o número de holders. Isso pode, óbvio, impactar, claro, digamos que na vitalidade desse ativo. Agora, eu queria saber realmente qual é a sua opinião sobre a Baby Doge. Se você está com a Baby Doge acreditando realmente para médio, para longo prazo, ou se você, por exemplo, só está esperando a Baby Doge ser listada na Binance para realizar lucro nela. A gente já gravou até um vídeo aqui recentemente falando sobre a nossa, pelo menos a minha estratégia que eu pretendo utilizar para falarmos, aliás, para realizar lucro dentro da Baby Doge especificamente. Se você quiser assistir, é só clicar aqui em cima e ter acesso a esse vídeo. Bom, se você gostou, veja aí se já deixou o like, se já está inscrito no canal, manda aí a sua opinião nos comentários. E se quiser saber mais sobre o mercado cripto, vê o link que está fixado aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link. Bom, que Papai do Céu abençoe suas decisões, seus investimentos. Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo.